Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo com esse joguinho aqui ó, que chama Nearly Dead Life and Let Die, que basicamente é um joguinho de sobrevivência em 2D, né, meio pixelado Eu vou mostrar algumas coisinhas antes, tipo, eu vou aí pro meu save, tá, o save que eu testei aqui o joguinho um pouquinho antes É, porque eu não sei se eu quero começar um novo, porque o comecinho é meio chato, porque você só tem a arma inicial Não que eu esteja mais avançado, porque eu comecei a liberar as coisas agora também, né, eu tô tipo no quarto dia do setão, né E basicamente o que acontece, você tem que ir sobrevivendo conforme os dias e vai tendo zumbi, 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 zumbi E é assim, você durante o dia pode explorar uma localidade, você vai explorar uma localidade E à noite você tem que defender onde quer meio que a sua base, tá Porém, vamos lá, primeiro de tudo, temos aqui ó Eu vou colocar na parte de Encyclopedia, que aqui é todas as armas que tem no jogo, ele já aparece aqui, tá E aí você, inicialmente, você vai ter que ir pegando as receitas, as blueprints Pra ir liberando esses itens e craftar com os materiais que você pega no jogo, tá E assim, tem, por exemplo, o que me chamou a atenção aqui foi essa Flame Whip Essa Laser Knife aqui na Ranged, essa aqui ó, Tesla de Charger Que eu não liberei elas ainda e eu queria, elas devem ser muito fortes, tá Pra vocês terem ideia, eu tô jogando com martelinho e uma besta Nada demais, tá E aí tem tudo aqui também, caso vocês queiram saber, sabe Tem bastante coisinha até aqui no jogo, por incrível que pareça, tá No etc é mais consumível, tá Vai ser as receitas e outros consumíveis aqui Recuperação de vida, pipipi, popopó Além disso, temos a parte de upgrade também Que aí, cada personagem que tem, que tem todos esses personagens aqui ó Como vocês podem ver Eu não sei ao certo quantos que é ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 10 personagens, 10 personagens diferentes Temos aqui a parte que, conforme você vai jogando, você pode liberar melhorias pra eles E ó, os personagens que eu tô usando, só tem mais um, manha Que tadinho Mas aí você pode ir colocando coisinhas que vai ficar melhor pra ele Quando você for jogar as próximas vezes Que obviamente, ele tem esse sistema de melhorias, né Aí tem a parte de research também Que você gasta esses seus pontos pra melhorar as suas condições do personagem Sem ser exclusivamente do que você selecionou Então vai servir pra todos E também tem das armas, tá Você vem aqui e você melhora o dano, mobilidade, velocidade de ataque Mobilidade é que você muda a sua velocidade conforme você tá com uma arma na mão Tá Isso é bem relevante, cara Por incrível que pareça E temos tudo isso aqui Que você aí vai ter que investir nos seus pontos também E tem o de ser específico de personagem que só tem desses três aqui Por enquanto, que eu acho que deve ser as armas que é exclusiva deles, tá Aí eu já não sei garantir 100% não Fora isso, nós temos aqui também, ó Wardrobe Clothing Shop Infelizmente o jogo ainda não tem tradução, tá Que é basicamente o seu Lugar pra você comprar roupa E o seu É... Pô, esqueci o nome, né, mano Mas seu armário Armário E aí você usa essas moedinhas aqui Que é os dentes de ouro Que eu não sei se você obtém ainda Como que obtém Eu acredito que é Toda vez que você tá ali jogando Conforme você ficou forte e você morreu Gera mais desses dentes aqui Então eu não sei confirmar pra vocês ainda De qualquer forma, vocês usam eles aqui Na sua parte do wardrobe, né Do armário Que é que você pode trocar a roupinha E além disso você pode simplesmente não querer usar ela também, ó E ficar peladão se você quiser E aí, além de ficar peladão Algumas roupas também tem a opção, ó Vou pegar aqui o coach dele De trocar de cor Pera O coach dele não muda A calça muda, ó Então você também tem a opção de mudar um pouco o visual do char Assim, não é nada Nossa, que absurdo Mas já dá um... Um tchanzinho a mais no jogo, né Mas bora continuar aqui então Começar E aí Que que acontece Além das... Dessas coisas que eu mostrei Em jogo Você tem um sistema de crafting Obviamente Tem um sistema de ensemble Por exemplo, ó Meu martelo Se eu desmanchar ele Vai me gerar 20 Dos scraps, né Que eu uso pra fazer as coisas E Pra eu craftar 30 Então você Em relação a desmanchar Para obter Tem essa diferença E esse é bem padrão Na realidade, tá Além disso Conforme passa as noites Eu upo o meu char Aqui embaixo, ó Tá vendo Se eu clicar aqui no C Aparecem todas as configurações No meu char Além de que Aparece isso aqui, ó Que é as coisas que eu posso selecionar E eu tenho dois pontos ali Liberados Ok? E aí eu posso pegar aqui Porque eu passei uma noite E eu dei level up No meu char Eu vou pegar esse attack power Que eu tô precisando de melee E eu queria velocidade De ataque, mano Nossa, não veio velocidade De ataque nenhum desses Vou pegar o crítico Pro melee também Show Então vamos lá, ó Eu tô bem aqui preparado Eu tô com um consumível aqui Que aumenta em 2% Da minha vida Então já vou consumir Nice Tem algumas coisas Guardaram Vamos lá Vamos já pro próximo Vamos explorar um local Durante o dia Ele tem um tempo Por quê? Porque é co-op esse jogo também Você pode jogar ele co-op Com mais 3 amigos Ou seja, ele tem até 4 pessoas No total Então Como eu não tenho ninguém Que tem esse jogo Eu fico até um pouco triste Porque eu acho que o cooperativo dele Deve ser legal Eu vou deixar o jogo acabar o tempo Porque ele seleciona Um desses locais aqui Pra mim Sozinho Tá? Tá, estamos no local novo aqui Vamos lá Vamos começar a matar zumbi Aos poucos Pra ir adentrando o território Ó, aquele zumbi azul ali Ele ataca de longe, mano Ele Ele meio Ele vomita sangue, ó Dá dano, obviamente, né? Obviamente Meu Deus Meu charme é muito vesgo, mano Toma Ó O bom que eu consigo matar um zumbi por um, mano Tem vezes que vem mais de um E Eu ainda não entendi Como que eu Eu coloco Acesso rápido As minhas armas Tem um espaço aqui em cima Mas se eu clico no martelo, ó Ele troca Ele não põe um novo Tá ligado? Ah, é E no espaço eu tenho um dash, ó Toma 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 Eu sempre fico usando a besta, mano Quando tem muito zumbi Aí eu tenho que trocar pra milha Porque aí a besta é muito lerda Pra Pra atirar Aí não dá tempo Mas quando é um por um assim Ele compensa Ai, ai, ai Errou Ele errou Pega o martelo Pega o martelo Aí ele errou muito já Vamos lá Vamos chegar aqui na Naquela moçóila Eu errei agora Eu errei agora Meu Deus Tem a chance do seu char Errar Bastante até Como vocês viram Então, por favor Não errem o tiro igual eu Porque se você errar É pior que o char Errar, né É uma bancada Igual lá da Da onde que a gente tava Pô, da hora Mas eu queria loot, pô Eu não queria craftar coisa, não Meu Deus Que dashzinho ruim Que eu dei aqui, tá Toma, amigão Eu vi que tem loot Ali na sua bancadinha Vou pegar Tem aqui, não tem Aqui tem Ó Aí, ó Uma receita de chatgun Boa Ah, eu nem vi O que eu peguei ali Foi isso aqui, né Ó Blast shards Ah, isso aqui eu equipo Numa Small Apo Ah Isso aqui é Small Arms Small Apo Deve ser Pistola Tá ligado E aí melhora o dano dela Aliás, eu vou olhar aqui Ai, meu Deus Mano Vai, toma uma marquetada então Nossa, ela me deu um tapa ainda, velho Ah, não pode ser Ó A minha É, ela é range de medieval e arrow É Não dá não Ó People Stock Blueprint Mano, eu tô conseguindo bastante receita Ultimamente Nas últimas vezes que eu O que Mas ó Vocês tão vendo que tá 320 Baixo assim como esse machadinho Tá 15 É porque eles são consumíveis Conforme eu usar Vai gastar Nossa É uma Pesada ainda Tá O martelinho e a besta Que eu tenho Eles não são consumíveis Então eu posso ficar usando Tá ligado E é muito bom pra early game isso Eu tenho certeza que as armas mais fortes Conforme vai liberando Elas vão ser todas consumíveis Sem exceção Porque pra mim faz sentido isso também, né É um revolver Ah, é um revolver Ele é civilian handgun range É, eu acho que não Não funciona aqui O glass charge então Ah, o que que eu peguei? Classic rifle Foi um blue bridge De um classic rifle BB Que que é isso? Ah, é de shotgun Metal pipe Nossa, que isso aqui eu fico mais lerdo, né Quando eu vou bater Meu Deus Eu não tenho mais espaço Ó, teve muito loot aqui, cara Teve muito loot Tá, o que que eu jogo fora? Eu acho que eu vou jogar essas machadinhas, mano Eu não consigo craftar mais espaço pra mim Né Nossa, tem até um solução Não, eu não consigo Aliás, eu tô com vontade de craftar uma armadura pra mim Acho que eu vou fazer isso quando eu for pra base Eu vou dropar Eu vou dropar Quanto que é o meu dano aqui? 45 Vou dropar o meu martelinho Tchau, martelinho Me desculpa, amigo Mas ele tem Ele tá bem ferradinho já Já tô com ele desde o começo Vambora Perdi meu martelinho, cara Tá, vou guardar aqui uns itens Que eu acho que eu não vou usar agora Que é isso Isso Revolver eu não vou usar agora também Essas machadinhas também não Ah, esses aqui eu vou deixar Não, vou tirar isso aqui Ó, ó Acaba Era duas vezes Vou guardar isso aqui também Acho que o chainsaw eu posso acabar usando Pra gente ver como que é, né, mano Vou deixar aí Então, vamos lá Vamos craftar uma armadura que eu quero Eu vou craftar a de plástico Porque a Essas Essa aqui, ó Ela tira a movimentação minha Eu não quero perder a movimentação, não Nossa, a de plástico é a que menos dá defesa Na real, né Essa da defesa Só que ela dura menos também Ela dá mais defesa que a de plástico Então eu vou pegar essa aqui Vou usar Nice Ah, eu achei que ia mudar a aparência do personagem Pô Será que peladão deve mostrar? Não sei Mas vamos lá Dia 4 Noite 4, na real, né Toma 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 Nossa, não matar em dois sites ali foi ruim, tá Nossa Ô, esse aqui é É muito, querendo ou não Um pouquinho mais lerdo Do que o meu martelinho Não tô acostumado Meu martelinho batia muito rápido, velho Era muito bom Ô, mas é uma coisa que eu tenho que liberar E dano em área nesses caras logo Aliás, vamos testar isso aqui já Ah, ele fica no uso especial Quando é consumível Ah, agora entendi como que deixa Vamos lá, ó, guys Vem Toma Ô, o bom tá forte Caraca, muito forte, velho Não dá nem pra comparar Duro que eu não tenho receita de De serra elétrica ainda Nossa, ô Essa minha arma aqui é meio ruim, mano Ela bate demais Ai, nossa Tomei um hit ali Minha armadura tocou um pouquinho Mas não foi bom, não Nossa, tomei mais um hit Eu tenho um escudinho Que mal me ajuda também, né É que assim O meu escudinho é uma tampa de lixo Então não Não ajuda muito também, né Ai, ai Tomei muito dano Não dá pra essa atenção Meu Deus Aí, ó Eu tinha jogado Eu tinha tomado pouco dano Tá ligado? Aí na noite que eu vou Vou gravar pra vocês O que tá acontecendo isso aqui? Ai, é complicado Toma, toma É que tem esses bombeiros, mano Esses bombeiros é muito chato Que eles tem esse machado Que eles atacam de longe E aí te ferra muito Te ferra muito Mano, aqui eu vou terminar na Na besta, ó Toma Aí um por um, ó Ai, eu tomei esse hit De alegrito, né Eu podia não ter tomado Esse hit Vamos falar a verdade Ai, tá bom Meu Deus O que é isso aqui? Eu ganhei a mão, véi Nossa, eu acertei No zumbi lá atrás, mano Meu Deus Tá, eu já deixei equipado A mão aqui, já Ai, vamos pegar isso aqui Meu Deus Tem um zumbi novo, ó Ai, ele explode Caraca Meu Deus Aí, aqui eu tomei de trouxa, tá Que eu vou Mano, vou usar a serra Ai, meu Deus Eu vou morrer Não Eu não tô Ah, ó A gente foi pra descobrir Sobre os dentes dourados, pô Nossa Ô, eu joguei muito mal aqui, tá Mas, ó A gente ganhou 15 dentes dourados Ai, é bom que eu posso criar Um negócio aqui Pra vocês verem novo Mas, ó Dos dentes dourados A gente tem que gastar aqui Se eu não me engano Também, né E aqui é bem mais caro As coisas, ó É 50 É, aqui demora um pouquinho Pra liberar, né Eu acho que é Dente dourado aqui também Ou será que é só roupa O dente dourado Eu acho que não Isso eu não tenho certeza Mas eu não vou gastar agora não Não vou gastar agora não Pra testar Mas, ó Quando você vai criar um new game Tem as dificuldades aqui Obviamente Eu ainda não tenho esse Porque eu tenho que Ter jogado no hard antes E o hard era a mesma coisa Então eu tava no normal E aqui tem outras modificações Normalmente, tipo assim, ó O primeiro, por exemplo, ó É... Dobra o... O loot Mas o meu inventário é menor Aqui, os inimigos Tem metade da vida Mas o dano deles é maior também Então tem essas coisas, sabe Umas facas de 2-1 E, ó Todos os personagens Ainda não liberei aqui Tá vendo, ó Tem 5 mil que eu tenho que liberar O Jack, ó Como vocês podem ver Ele só me dava um espaço De inventório a mais Ele não era nada fortão, não É... Ah, os outros começam a ter coisas Mais ofensivas e defensivas, ó Esse daqui é pra jogar em coop, pô Porque ela é a que dá Dá cura Pô, eu queria ter... Ter como jogar coop pra testar Ela deve ser boa Ela deve ser boa Eu vou jogar agora, mano Com o carinha medieval Porque aí ele vai com essa lança O que que eu pego aqui com ele? Ele tem 6 pontos, ó Que ele... Pá, pá, pá Nossa, as coisas dele não tem nada a ver Com o dano em lança, ó Aqui é a arquearia Eu vou pegar essa arquearia Deve ser bom Ahn... Milidamage Milidamage Opa, não, pera Ele tem damage pra poliwapen aqui, ó Pronto, bora Porque o poliwapen é a lança Por exemplo, ela é uma poliwapen Nossa, ele é lerdão Mas tá bom Ele não é tão mais... É mais lerdo que o outro Mas vamos pra nossa primeira noite Pra nós ir pro nosso primeiro dia também Obviamente Toma Toma Mano, a lança tem uma área boa de dano, né? É uma retona, cara Vai, vem logo os próximos inimigos, mano Vamos Assim, eu não sei se nesse jogo Mas eu gostaria que tivesse Eu acredito que não tem É você poder construir defesas Aqui, tá ligado? Se colocar, tipo, turretinhas Essas coisas Eu acredito que não tem Eu acho que é unicamente o seu char Infelizmente Mano Vamos já meter aqui num... Num local perigoso? Já morri mesmo? Vamos meter o louco, pô Nossa, eu já tô tomando tiro Eu sei que tem Batalha de bosses nesse jogo Agora Onde, quando Como que acha Batalha de bosses Eu não tenho neleção, mano Esse maluco de arma Tá me irritando, tá? Vamos, vamos puxar esses zumbis daqui Mano, o meu char é bom, pô Ai, tomei um dano Que eu não podia ter tomado Eu tenho que correr pra cá O tiro do cara não chega aqui, mano Eu venho Puxo a galera E volto É, vai ser assim que eu vou matar esses primeiros Opa, candy bar Isso aqui aumenta a minha vida máxima Dá ali Amiguinhos Toma, toma Toma, toma Eu tenho que aproveitar Estando em área da lança também, mano Nossa São zumbis guerreiros, mano É, soldados Quer dizer Meu Deus Eles tem muita mais vida Ferrou Eu tava achando que ia ser muito mais fácil Ai, ai Eu já vou morrer de novo Mano Não dá pra bater E ficar vivo Não, aqui a gente perdeu Ah, aqui já fomos de F Eu achei que era muito mais fácil Tá vivendo e aprendendo, né, mano Nossa, eu tive azar Você viu que eu dei uns críticos aqui, maroto Ah, mas foi isso Caraca, mano É cinco dentes por dia, pô Achei que era Achei que era mais, hein Não tem nada com 20 aqui pra eu testar, não Não, é 30 E nos traits Aqui eu acho que é o level do Char esse 20 aqui Então por isso que eu acho que não dá também Deixa eu ver Ah, liberou, ó É, não É isso mesmo, é 20 dentes aqui pra gastar Eu liberei com essa menininha que eu nem lembro que faz Gerar cinco Cinco coisas medicinais todo dia Oh, isso aqui é forte, tá Mas, guys É isso daí, pô Aliás, eu libero isso aqui de cima, não Era porque eu tinha 20 e dava pra liberar também Mas é isso, guys Eu queria só dar um parecer desse joguinho que eu gostei Tá, eu comecei a jogar ele agora e eu gostei E eu espero que vocês tenham gostado também Se você acabar adquirindo ele assim Eu não achei o preço dele tão amigável Ele na promoção tá 11 reais Eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais barato mesmo do que isso ainda Mas é um joguinho legal, mano É um joguinho legal, simples e legal Na minha opinião, ok? Mas é isso, vou ficando por aqui Um abraço, gente, valeu Fui Um abraço, gente, valeu